Três problemas que deixam qualquer pessoa de cabelo em pé. Problemas relacionados ao WhatsApp, ao calendário que de vez em quando aparece compromisso que você... Quem foi que colocou isso aqui? Que você toma até susto. Como também a câmera do seu iPhone. Hoje você vai aprender a solucionar três problemas. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entender iPhone. Vamos lá? Começando por ele, pelo seu calendário. Se você ainda não passou por isso, que bom. Mas se você passar, você já vai saber como é que resolve. Que é o quê? De vez em quando, como você está vendo aqui na tela ao lado, aparecem compromissos no seu calendário que você não marcou. Ou até dizendo que o seu iPhone está infectado, que baixe isso, que baixe aquilo dentro do seu calendário. E você se pergunta, como foi que isso apareceu? E dá nervoso porque você disse, não fui eu, foi alguém. Então é vírus, mas não é vírus. E sabe como é que você resolve isso? Fazendo o seguinte, você vai abrir os ajustes do seu iPhone e vai deslizar para baixo até encontrar a opção calendário. Dentro de calendário, você vai ver que logo aqui em cima existe contas. E dentro de contas, se aparecer essa opção calendários assinados, aqui é onde está o X da questão. E você vai ver o que está aparecendo aqui, provavelmente algo muito maluco, se você estiver com esses compromissos que você não reconhece. Basta você tocar em cima dele e logo abaixo vai ter a opção apagar conta. Simples assim, você acabou de eliminar esses eventos estranhos. E antes de passarmos para a próxima solução de problema, esse calendário de vez em quando acontece para algumas pessoas. Porque enquanto você está navegando na internet, acessando algum site ou aplicativo, surge uma opção de calendário, de você vai ver um feriado, disso, daquilo, outro, toca sem querer e assim esses calendários acabam aparecendo. E você já sabe como é que retira se tomar um susto. E agora partiremos para ele, o verdinho, o WhatsApp. O que é que acontece com esse rapaz para os áudios? Com certeza o maior problema. De vez em quando, você dá o play em um áudio e esse áudio nada de tocar. Aí você dá o play nesse áudio novamente, traz para o seu ouvido e continua no mudo. Como é então que você pode resolver? Para aquele áudio, você quer escutar e não tem santo que faça ele tocar. Vai fazer o seguinte. Enquanto ele estiver aqui, nessa posição, você vai pressionar o botão de aumentar o volume. Enquanto você está aqui e o áudio você colocou para dar play. Pressiona para aumentar. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Se mesmo assim continuar no mudo, aí você vai forçar o fechamento do aplicativo do WhatsApp. E como é que você faz isso? Se o seu iPhone não possui o botão de início, que é aquele redondo, foi um iPhone de tela inteira, você vai pegar o seu dedo, deslizar de baixo até um pouquinho para cima e permanecer segurando e veja que todos os aplicativos apareceram em miniatura e um ao lado do outro. Você vai pegar e agora vai jogar o seu dedo para cima na tela do aplicativo do WhatsApp. Se o seu iPhone possui o botão de início, aquele redondo lá embaixo, você vai pressionar esse botão duas vezes rapidamente e assim desliza o dedinho e fecha o WhatsApp. Abre o aplicativo novamente e com certeza agora o seu áudio vai funcionar. E agora vamos para o último problema. A câmera do seu iPhone tem horas que ela demonstra que tem vida própria. Tem horas que ela faz barulho, tem horas que ela não faz barulho quando você faz aquele registro da sua foto. E muitas pessoas me perguntam, Marília, eu não queria que meu iPhone toda vez que eu fizesse uma foto, ele... O barulho, você sabe, aquele barulhinho da foto, né? Como é que você resolve então isso para o seu iPhone não fazer mais esse barulho quando você fizer uma foto? Simples assim. Você pode colocar o seu iPhone no modo silencioso e para fazer isso, observe que existe uma chave de colocar o seu iPhone em modo silencioso que está acima do botão de aumentar o volume. Pegue essa chave e empurre para baixo. Ficou laranja, agora experimente fazer a foto. Nada de barulho. Coloque essa chave sem aparecer a cor laranja, voltou o barulho. Ou, então, você pode fazer o seguinte, pode ativar a live foto no seu iPhone e sempre que ela estiver ativada, o seu iPhone, por mais que não esteja no modo silencioso, ele não vai fazer o barulho de captura de uma foto. Aqui estão duas soluções para um problema. Essa foi boa. Duas para um. E dessa forma, eu acredito que a gente resolveu os três maiores problemas recentes do iPhone. Coloque aqui nos comentários se existe mais algum problema cabuloso que você quer uma solução, como também compartilhe essa dica com seus amigos, familiares, porque ninguém quer ficar tirando, queimando o juízo, porque tem pouco, não precisa. Compartilhe, problema resolvido, e por hoje é só, e até a próxima. Tchau, tchau.